As pessoas querem saber, eu nunca tive uma pergunta em um grupo feito. E aí, gente? Tudo bem? Está começando mais uma ideia. E agora, eu estou com NYUNITED. Olá, pessoal! Como estão vocês? Great! E aí, gente? Antes de começarmos, eu gostaria de perguntar vocês de like, de comentar. Então, eu vejo que vocês têm um novo membro, certo? Sim. Você tem um novo membro. Sim, ela está. Olá, Savan. É sua primeira vez no Brasil, certo? Sim, é minha primeira vez no Brasil. Como você está adaptando? Porque você é baseada na Austrália e agora você mudou para L.A. Como é que você está adaptando para a grupo? Eu não me mudou para L.A., mas eu fui para L.A. para o bootcamp com esses caras. Essa é a primeira vez que eu conheci eles. Foi minha primeira vez em L.A. e foi muito divertido. E nós estamos treinando e trabalhando para a tour. Então, é muito divertido. O seu fã, Leticia Lájlour, é muito interessante que você faz com as frases em todos os idiomas. Como é bom para você fazer isso? Eu só comecei uma vez, não sei, eu estava tipo... Você disse que o Lollipop era PIRULLITO. Pirelito! E então alguém disse em uma língua diferente, e eu pensei que é muito legal, eu preciso filmar isso. Então eu comecei a fazer isso, e todos estavam loucados com esses vídeos, e eles disseram que filmem mais! E então eu comecei a colocar mais em uma cultura russa, então eu pedi a gente para dizer russas com o seu acento. E foi muito divertido, então eu amo isso! Como vocês se adaptam com tantas culturas? É meio louco, porque eu nunca pensei que todos iríamos, sabe? Porque todos somos diferentes culturas, diferentes backgrounds, e todos crescemos diferente. Mas quando todos nos reunimos, nós entramos totalmente e fomos muito animados para ver as culturas e países. E agora estamos em uma ótima oportunidade para viajar o mundo e ver as culturas de primeira mão, e é muito divertido aprender, e eu acho que todos gostamos muito. Nós planejamos fazer a Never Have I Ever Have some questions aqui. Never have I ever got into a fight with a group member for something silly. Eu tenho. Você não tem? Eu tenho. Eu amo isso. Eu amo isso. É tipo, eu não quero usar isso, e eles falam, mas eu faço! Então são pequenos argumentos, mas é tudo bem. Never have I ever used a dating app? Eu não posso, eu sou minor. Eu adoro, eu não posso usar a dating app. Eu posso usar a Tinder. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Tem um cara. Eu disse, eu disse Olá a minha age. Não o faça. Eu disse que era até estar na sua vida. Vamos para a sua vida. Não tenho?! Eu nunca me lia para sair de uma clubira. Eu não fui para a clube. Eu não fui para sair de uma clube, mas eu disse que era 13 anos, Can I go for free like to the museum or something? I love it! That I have done! That I have done! I have totally done that! Never have I ever ran a fan account online. What? You have? What? 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 Okay, I might have had like a One Direction fan page on Instagram when I was like 14. I swear. I swear. Yeah. That's so cute. Five. Never have I ever caught cheating on a test or cheated on a test. Have you ever cheated on a test? No. Yes. I'm sorry. Yeah, you have? Woohoo! Never have I ever been late on purpose. I have. Have you? I don't know. Like late on purpose. Like in the part, like the party starts at 9. I'm like, I'm gonna arrive at 11.30. Like, totally. Oh, yeah. Oh, yeah. It was already. Good job. Last one. People wanna know. Never have I ever had a crush on a group mate. Ew. No. 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 I loved having you guys with me here. Thank you for playing with me. E, gente, é isso. Já vai deixando seu like, seu comentário, se inscreve no canal. And... Só love. Eu te amo! Oh, yeah. O-Nya! I love you, Mong-Gameron. I'm sorry, man. I'm not the only one. Yeah. Yeah. I love you. Oh, yeah. Oh, yeah. I love you. Oh, yeah. Ah, yeah. Oh, yeah. Legenda Adriana Zanotto